Tá precisando daquela grana extra? Vem comigo que eu vou te ensinar uma lembrancinha a fazer e vender com sabonete e uma toalhinha ou um paninho. Muito fácil, não precisa costura, você vai ganhar aquela grana que você tá precisando. Vem comigo, já se inscreve, ativa o sino para ter mais ideia supifada, belezura. Vamos que vamos! Sejam todos bem-vindos, quem tá presente, meus estados, minhas capitais, me fala aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você vai usar aqui ou esses paninhos multiuso, tá bom? Ou toalhinhas, eu optei pelo paninho multiuso porque ele é bem mais em conta, você viu aí que vem 13 e eu paguei 12,99. Então a toalhinha é um pouquinho mais cara, se você optar, use o paninho multiuso supimpado. Vou usar um sabonete, eles diminuíram o sabonete, antes era 90 gramas, agora tá 85. Não faz nada pra ajudar essa indústria, né não, meninas e meninos? Não é mesmo, Fortaleza, Ceará, tu vai usar o quê? A fita crepe de qualidade, meninas e meninos. Mas cuidado, use da Tecbond para não soltar o trentudo, tá? Então em V Produtos você encontra todos esses produtos que eu mostro aqui. Aqui eu dobrei o pano ao meio e depois peguei o sabonete, coloquei bem na bordinha e vou dar uma segunda dobradura. Observe aí, tá? Por isso que eu não vou acelerar pra você entender bem, se não dá errado o trentudo, tá bom? Tu consegue fazer sim e consegue vender lembrancinha para diversas ocasiões, tá? Pega uma fita de setinha, uma fitinha que você tiver aí, tá? Mais ou menos aí de uns 20, eu usei essa daqui de 20 e depois achei que fiquei muito grande. Aí eu usei, diminuí um pouquinho ali e deixei em 15 centímetros, tá bom? Coloquei a cola quente. Observe nessa hora aqui também que as pessoas, quando eu faço, falam que dá errado. Então presta atenção aqui. Coloquei um pedacinho da fita crepe, da Tec Bond, tá bom? E aí por que tanta fita crepe? Ai do céu! Por que, meninas? Essa é uma lembrancinha que a pessoa pode usar o sabonete e usar o paninho. Então você só vai fazer uma estrutura. Entendido, Maranhão? Manaus, Amazonas, entendeu aí? Brasília, aqui ó, você vai dar mais uma dobradura e pare um pouquinho aqui, tá? Aí aqui ó, na bordinha, pra ela é muito endurecida, eu vou dar mais uma segunda dobradura só para não atrapalhar o trem todo. Entendido? Goiânia, Goiás, aí a parecida de Goiânia, que tá presente, que tá presente. Dobrei aqui mais uma vez, ó, presta atenção aqui também. Que aqui, que é onde o pulo do gato, o pulo do gato, meus estados, meus capitais. Aqui ó, dei uma dobradura aqui, tá? E agora eu coloco mais um pedacinho da fita crepe. E ó, você vai dobrar mais uma vez e passar aqui por baixo da fita, tá bom? Então presta atenção. Quem, quem? Curitiba, Paraná, Florianópolis, Florianópolis, cadê você? Valdelice, Valdelice tá presente? Nede dos Santos de Jundiaí, São Paulo, aí ficou assim. Agora você pega um pedacinho de feltro e vamos fazer o biquinho ali do trem todo, tá bom? É uma opção, meninas, vocês podem, apesar de que eu tô mostrando uma ave aqui, você pode criar outros temas, tá bom? A partir desse, tá? Meninas e meninos, vocês sabiam que a coruja é muito utilizada aí em temas de formatura, quer dizer, sabedoria. Espero que você tenha muita sabedoria pra lidar com todas as coisas aqui que aparecem, não é mesmo? Tudo passa. Não cochile, senão o cachimbo cai! Aparecida de Goiânia, vem que vem no trem todo aqui, ó. Coloquei fita crepe também, só para dar a estrutura toda, tá? Que depois a pessoa vai usar, como eu já falei. Vocês poderiam também pintar o olho aqui com caneta permanente, dormindo, tá? E pode ser também só uma bocinha para você fazer diversos personagens. A partir dessa ideia da coruja, você pode criar outros temas, tá bom? Pode ser só a bocinha, colocar ali um desenho ou até mesmo um aplique. Fica supimpa, compartilha essa ideia, já se inscreve, fica sempre em paz e não arruma a confusão. Beijo!